No horizonte de luz No horizonte de luz Nosso povo tá sabendo Que ele é de trabalhar Nasce o sol no horizonte E a esperança em cada olhar Nasce o sol no horizonte Oh, já, já E a esperança em nosso olhar C, A, Campino vai voltar Você sabe que é melhor Vem com a gente Vem trabalhar C, A, Campino vai voltar Você sabe que é melhor Vem com a gente Vem trabalhar C, A, Campino vai voltar Vem com a gente